Primeiro ponto, cara, esse primeiro ponto aí que eu tô um pouco preocupado com o mercado é aquilo lá que eu comentei pra vocês nas últimas lives, tá? A gente tá com o open interest extremamente elevado, tá? Isso é muito perigoso, isso aqui é sangue no mercado, tá? Já conheço essa história aqui, a gente tá com o open interest no patamar dos últimos dois topos ali, isso bota sangue no mercado. Eu acho que a gente pode ter um grande dump aí muito em breve, tá? Devido à volatilidade que a gente vai ter. Então, tem que prestar atenção. Eu ficaria mais de olho honestamente pra vocês, pensando em algumas estratégias de hedge aí em relação ao Bitcoin, tá? Se você tá muito comprado e tal, pensar em shortar algumas altcoins. Mesmo que a dominância esteja pra cair, eu acho que a gente pode ter problemas com as altcoins aí, tá bom? Em relação ao Bitcoin, cara, antes de continuar aqui, é aquilo que eu falei pra vocês, tá? Eu acredito que o Bitcoin é bem possível de fazer um padrão de distribuição nessa região aqui, tá bom? Ver o que vai formar aqui, tá? Se a gente começar aqui agora, na minha opinião, né? Inclusive, o trade que eu tô interessado em fazer é mais pesado do Bitcoin. Se a gente romper aqui pra região dos 53, tá? 53.300, por aqui, der uma porrada e voltar pra dentro desse range aqui, pessoal, tá? Daí, na minha opinião, a gente tem onde estopar o Bitcoin aqui, tá? A gente pode formar um padrão aqui de distribuição, né? Que não é garantia que a gente pode romper, que não pode romper esse fundo fundo. A gente pode fazer aqui embaixo, vir aqui, ó, né? E depois fazer mais alto aqui ainda. Então, a distribuição é complicado, caras, tá? Não é fácil aqui de conseguir operar isso aqui, tá bom? Mas, na minha opinião, se deixar um rompimento aqui e voltar pro range, pode dar uma oportunidade de venda no Bitcoin nessa região. Eu tô de olho nisso, tá? Então, por enquanto, eu não tô fazendo nada aqui. Vendas que eu botei aqui, né? Que eu botei, estou botando aqui, são ordens pequeníssimas com alavancagem baixa, tá? Pra poder, simplesmente, tentar buscar aqui um ganho no mercado. Então, com alavancagem de 10 pra baixo, né? Então, acho que 10% do Bitcoin subir aqui, pessoal. Olha só, se ele subir 10% pra liquidar, digamos assim, tem que subir, caras, lá pros 60 mil dólares, né? Tem que subir lá pros 57, por aqui, tá? Então, eu não acho que vai agora tão fácil, não, tá? Então, assim, é minha opinião, tá? Tô cautelando essa região aqui pra longs, tá? Pra mim, long, cogitaria a partir dos 48 mil dólares, um reteste ali, se tiver muito volume, tá? Por enquanto, aqui, não vou buscar longs pro Bitcoin, não. Tô mais interessado em fazer e realizar vendas. O que pode ser mais interessante pra vocês, que eu acho que mais legal, é buscar vendas nas altcoins, tá? Por mais que a dominância esteja pronta aqui a despencar, tá? Eu acho que a gente pode ter, sim, oportunidades de short nas altcoins, tá? Então, acho que dá pra, sim, fazer algumas vendas. A gente pode buscar essas oportunidades hoje aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como eu faço, geralmente. Então, caras, vamos olhar as altcoins aqui, acho que faz mais sentido. O Ethereum, não estou fazendo nada no Ethereum também, tá? Vamos puxar aqui o Ethereum rapidamente. O Ethereum não estou fazendo nada, nesse momento. Anocei minha compra no Spot, que eu falei pra vocês, né? Tô comprando o Ethereum no Spot ali. E estou buscando, esperando aqui, uma valorização do Ethereum BTC, tá? Que está subindo agora, nesse momento. Precisa romper essa região aqui agora, né? Precisa romper essa regiãozinha aqui agora, tá? Rompendo isso aqui, cara, realmente, vamos lá pra região de 0.06, 0.07, onde vou estar realizando aqui, caindo fora do Ethereum, tá? Essa é a minha estratégia nesse momento, tá? Então, assim, onde eu compraria o Ethereum de novo, se ele der uma correção aqui agora, né? Pra isso, vamos olhar aqui no nosso Open Interest, né? Tendo uma subidinha ali, se não me engano. Eu não compraria ali antes de 2.100, 2.600, tá? Esperaria voltar pro 2.600 aqui. Pra mim, eu acho muito arriscado tentar se expor aqui nessa região, tá? Eu esperei esse 2.600 aqui, pra poder buscar uma comprinha por aqui, ó. Nesses últimos fundos, tá? Mas a gente pode ver se tem liquidez pro Ethereum também, né? Tá? Então, assim, vamos esperar ali, bota um alarmezinho naquela região, ver se vai pegar. Vamos ver se a gente tem liquidez pro Ethereum aqui, junto com o Open Interest. Pra mim, que é mais importante ver se tem liquidez junto com o Open Interest, tá? A gente pode ter um pouco mais tranquilo pra buscar uma região pra se expor ali. Porque nessa região que tá ali, cara, eu não sei não, tá complicado. Ó, 2.600 por aqui, ó, temos uma certa liquidez pro Ethereum na região aqui dos 2.600, tá bom? Então, acho que pode se expor aqui, uma correção no mercado, voltar pra cá, pode ser uma oportunidade pra gente buscar a região dos 3.300 aqui, tá? Então, pode ser um trade interessante pro Ethereum. Se ele voltar aqui e botar o alarmezinho, pode ser bem interessante. Pro Bitcoin é mais coisa, né? Acho que a região dos 48 mil dólares, pra mim, na minha opinião, pode ser uma boa oportunidade se o Bitcoin voltar ali. Mas tem que ter volume, tem que ter liquidações ali, né, cara? O meu medo todo é esse aqui, ó, tá? Se a gente voltar, der uma queda, né? A gente fez esse rompimento aqui, ó. Muito provavelmente, muito provavelmente, voltando pra cá, ele vai dar um repique, pelo menos, o Ethereum, tá? O Bitcoin também. O que tem que fazer é romper o topo anterior, confirmar isso aqui, ó. Se ele fizer isso aqui, ó, ó, pá, já era, tá? Então, essa é a visão que você tem que ter pro Bitcoin pro Ethereum. Vê nesse reteste aqui, nessa zona de liquidez, tanto o Bitcoin como o Ethereum tem a mesma zona ali, parecida, né? Então, assim, tem que ficar de olho aqui, começar a voltar pra esse rendezinho aqui, ó, daí é complicado. A gente tá realmente fazendo, ainda mais perder esse fundo aqui, ó, perdendo esse fundo aqui pra mim, daí seria tenso, né, perdendo esse fundo aqui dos 2.100, né? Beleza. Então, Ethereum não vou fazer nada, vamos buscar algumas altcoins aqui, cara. A gente pode buscar algumas altcoins. Pra isso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai lá no nosso Coinalyze, se você for no Coinalyze aqui, ó, e buscar aqui criptomoedas, tá? Baseado no Open Interest, Funding Rate e Liquidations. Tem essa opção pra você fazer. Outra opção que você tem que fazer é essa aqui também, de XDCall. É uma ferramenta legal ali, inclusive fiz vídeo pros membros explicando, ó. Aqui você tem alguns radares pra você criar, tá? Alguns radares você pode criar aqui pra buscar oportunidades, tá bom? No caso aqui, vou dar uma olhadinha nesse aqui que é gratuito pra todo mundo, por enquanto, tá? Então, vocês podem utilizar isso também. Então, eu vou dar uma olhadinha nas altcoins que tiveram um grande aumento de Open Interest aqui. Ó, Firecoin subiu muito forte, Open Inter subiu muito forte. Tivemos bastante liquidação também, de liquidação de shorts aqui também. Vamos dar uma olhadinha na Firecoin. Ó só, Open Inter subindo forte aqui, ó. Longshore Trade caindo. Acho que tá bem bullish, na verdade, né? Não vou me meter a shortar esse negócio aqui não, tá? Apesar de ter muitas liquidações aqui, ó. Muitas liquidações e muita compra-mercado ali. É, não vou me meter a shortar esse negócio aqui não. Vamos ver uma pedida aqui. Manta. Marcos Vinícius pediu manta, então. É, poderia ter feito uma bandeira de baixo aqui nessa aqui, né? Tem um voluminho aqui, legal, tá? Tem um voluminho nessa região. É, essa manta aqui daria pra tentar fazer uma brincadeira aqui, hein? É, ela subiu com o Longshore Trade subindo junto aqui também, ó. Vamos ver liquidez aqui, Open Inter, então, né? Ponto de liquidez e Open Inter. É, o único problema é que eu fico meio assim, é que realmente, é, esse ponto de estopar aqui nesse volume, né? Teria que estopar nesse volume aqui, né? Ok, vamos ver a liquidez dela aqui, então. Manta. Não tem. Vou colocar aqui umas coisinhas. É, não tem nada aqui em cima. É, eu acho que tá, mas viés short baixista mesmo aí, tá? É uma boa puxada aí, ó. Acho que realmente a Samanta tá viés baixista aí, sim. Tá uma boa de coisinha aí pra shortar a Samanta, assim. Então, acho que faz sentido. Até eu vou buscar aqui uma... Eu vou fazer uma... Arriscar uma... Quanto é que tá o stop disso aqui, vamos ver. O stopzinho tá 3, 4%, né? Isso aqui fazer uma parcialzinha na Samanta tem que fazer uma parcial por aqui, né? Tem que prestar atenção em fazer uma parcial por aqui, assim, fazer uma parcial, né? Kuzama tá com volume bom, né? Kuzama. Vamos dar uma olhada. Ah, é. Essa aqui tá... Opa! Meu Deus! Realmente, hein? É, pessoal. De cara aqui a gente pode ver, né? Tá lindo aqui fazer uma shortada nessa aqui, hein? KSM. Ô, bombeiro, tá fera aí, bombeiro? Esse grupo aí... Galera do meu grupinho lá tá top. Tá? Acho que tá bem legal aqui. Vamos ver agora... Vamos ver os indicadores aqui dela. Passar rapidinho. Compra mercado aqui. Legal. Bonifí tá bem elevado aqui também, tá? Tá? Acho que quanto mais subir aqui, ó. Quanto mais subir aqui essa KSM aqui, quanto mais fizer isso aqui, ó. Tá? Maior... Vai botando ordenzinhas aqui, ó. Ordenzinha, 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 tá? Eu acho que ela tá interessante. Acho que vai ser difícil de passar aqui desse volumão aí, tá? Muito bom. Tá, então assim, ó. Tem duas... Temos duas altcoins aí já, tá? Candidatas boas aí pra shortar, tá? Mercado tem que ter uns shortzinhos, pessoal. Não dá pra ficar só em long no mercado, tá? Inclusive aqui fiz conteúdo aqui, ó. Pros membros, ó. Aqui mostrando essa parte de hedging aqui. Eu fiz uma... Mostrei aqui o conteúdo. Quem é membro do canal aí, que é a parte dele, tem que assistir isso aqui, ó. Tá? Operação em pares, tá? Então, minha recomendação é não fique só em long. Só em long ou só em short. Bota uns shorts e... Pra cada long que você tiver, tem que ter um short, tá, pessoal? Porque senão vocês vão se ferrar no mercado. Quem tiver só em long, tem risco de ruína, tá bom? Então, bote uns shortzinhos aí junto, tá bom? Nessas altcoins que a gente tá mostrando aqui. Porque você tá só comprado no mercado, esse é o... A receita pra você tá se ferrando, tá? Aí, tá, Carlos? Então, eu acho que é isso. Se você curtiu aqui a análise e o conteúdo de hoje, não deixe de apoiar deixando seu like aí, que é muito importante mesmo. E a gente se vê dependendo da aumentação do preço. Vamos ver esse Bitcoin nessa portade aí. Pra mim, então, de olho na região dos 48 mil dólares. Vamos ver o que acontece aí, tá bom? Um abraço, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho